Essa monopolização, qual é o passo seguinte? Eu que sou detentor da criptomoeda, então quanto é que fica a valer o Facebook nessa criptomoeda? A questão é essa, quanto é que eles próprios ficam a valer? São eles próprios a decidir? A questão é essa, é aliançar uma criptomoeda que depois o quê? Vai substituir-se ao dólar. Porque onde é que tu vês a hegemonia económica dos Estados Unidos no mundo? A referência mundial para tudo e mais alguma coisa é o dólar. E depois tu tens aquelas moedas fortes, como é o euro, do Japão, da China, do Canadá, mas são fortes porquê? Porque se comparam ao dólar. Não é, percebes? E então o que é que vai acontecer? Tu deixas de ter uma nação com um líder democraticamente eleito, com maior potência económica, é pá, podemos criticar o que quisermos, concordar, não concordar, não interessa. É um tipo que é eleito. Os americanos passam-se da cabeça e elegem um tipo, o Bernie Sanders, o que quiserem. Outro, Barack Obama, é com eles, mas é eleito. Tu passas a ter um tipo que chegou, que é CEO de uma empresa, e voltamos ao início da conversa, qual é que é o objetivo da empresa? A primeira coisa que nós tínhamos falado antes de disto estar ligado, lucro. Fiz? Mas ao nível mundial, não é um país, não é uma nação, não é uma coisa que tu possas sequer invadir, como os Estados Unidos fizeram com o Afeganistão. Ou os pananhas connosco, ou nós com as ex-colónias, o que não é, não é, o que é que fazes? É tudo em abstrato. E o problema é isso. E o problema é que isso acontece, e as pessoas vão ter a mínima noção, e vão achar que, epá, eu tenho eurobooks, não sei como é que se chama o euro do Facebook, o... Libra. Libra? A Libra não sei do quê, e é a melhor coisa de saber, agora recebem Libras do Facebook, é espetacular, vales de almoço do Facebook, que é espetacular, diz assim, tu tens noção dos perigos? Não. Porquê? É pá, porque lê as gordas, porque a Rosa Gril foi vestida de azul, porque matemática e fisico-química não interessam para nada, portanto eu não consigo associar pensamentos, porque em vez de me darem um livro para a mão, dava-me telemóveis, em que eu estou no Instagram, porque eu em vez de, se calhar, aprofundar um bocadinho, ler mais sobre as coisas e não sei o quê, eu limite-me a copiar o que o outro diz, porque não quer ter o trabalho, e a questão é essa, ou o perigo é esse, de uma sociedade desinformada, tu faz o que tu quiseres com gente desinformada, porque constrões a realidade que quiseres. Se eles não souberem que aquela cor do céu se chama azul, e eu disser, meus amigos, aquilo que vocês veem no céu chama-se amarelo. Amarelo? Ah, obrigado pela informação, se fosses tu não sabia, bora, vai, todos a dizer que é amarelo, e depois eu faço uma aposta contigo, queres ver como é amarelo e tu, não é nada, e eu, então vamos perguntar aí às pessoas na rua, Ricardo, está toda a gente a dizer que é amarelo, bora, a questão é essa, e a filosofia, e este é o problema, é um problema filosófico, é um problema do que é que tu fazes com isto, o que é que tu fazes com isto, como é que tu combates isto, com a educação, se calhar tens de começar com a educação, mas a educação não vai, é a coisa que mais demora o conhecimento, é a coisa que mais gera sonhos a passar, a educar, a formar, e agora? E a tecnologia anda para ontem, não é? Eu tenho um novo telemóvel, já não tenho um novo telemóvel, já saiu outro. Não, agora é que eu tenho, não tenho, já saiu outro entretanto. É assim? E aí 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 E aí